Olá pessoal, beleza? Aqui que tá falando é Fabio Gamer e hoje eu vou jogar mais uma vez Roblox aqui no meu canal. E hoje pessoal, eu tô aqui no simulador do Dragon Ball pra tá aqui testando com vocês o Super Saiyajin 8 e o 9. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda é inscrito. Se você fizer isso, você vai poder se transformar no instinto superior. Então se eu fosse você, eu deixava o like e se inscrevia no canal. Muito bem, eu vou me fundir aqui. Eita, deu uma bugada aqui. Deixa eu ver aí como é que eu vou... Em que vilão posso tá testando essa transformação? Nossa, tem um carinha aqui em Super Saiyajin Rose. Tá enfrentando aqui o Jiren. Ah, vou enfrentar, deixa eu ver... O Baby ali nessa ilha. Baby fica nessa ilha aqui, pessoal. Tem um carinha aqui enfrentando ele, deixa eu me livrar aqui dele. Nossa, alguém que demitirou metade da vida dele. E é porque que ele tá em Super Saiyajin Rose 3. Morreu? Ah, não. Vou lançar um Gekidama mais uma vez. Até matar ele, pessoal. E agora no caminho eu vou me errar. Muito bem, eu já me livrei desse carinha. Agora eu vou enfrentar aqui o Baby. Eita. Dei um bug aqui, tirou metade da minha vida. Quando eu lancei o Kamen Meha. Agora é o Gekidama. Estão conseguindo, pessoal. Estou acabando com o Baby. Já tá na vida vermelha. Eu vou tentar matar ele antes que ele se transforme em Osaru. Agora é o Gekidama. Ah, não. Já se transformou. Mas eu vou enfrentar o Baby mesmo aí tendo em Osaru. Porque aqui ele tem coragem. Eita. Ai. Fiquei bugado aqui. Você que pediu, Baby. Toma essa. Kamen Meha. Agora é o Gekidama. Tem um carinha aqui em Super Saiyan Rosé me ajudando. Mas só que se ele derrotar o Baby, os pontos vai pra ele. Eu que tenho que derrotar o Baby. Gekidama agora. Parece que eu consegui eliminar o Baby. Agora eu vou enfrentar outro vilão aqui. Vou enfrentar o Freeza, pessoal. Ele tá bem aqui perto. Beleza. Ué, pessoal. Cadê o Kooler? Ele ficava bem aqui. Que estranho. O Kooler tá sumido aqui desse simulador. Ah, essa não. O Freeza tá se transformando em Freeza dourado. Pessoal, agora eu vou mostrar aqui pra vocês o Super Saiyan 9. Vamos transformar aqui. Beleza, agora o Super Saiyan 9. Super Saiyan 9, o cabelo fica igual do Super Saiyan 8. Olha só. Ah não. Mudou um pouquinho. Desprepara, Freeza. Calma, meu nome é Rá. Ih, eu errei. Então tá mandando o Jake Dama. Tirou o quanto da vida dele? Nossa. Ele ainda tá na vida verde. O Freeza tá forte, ó. Vamos lá, pessoal. Levantem as mãos pra cima e me dê energia. Que agora eu vou lançar o Jake Dama. Agora eu vou participar aqui do Toneio do Poder. Cheguei aqui. Nossa, mano. Tem um cara aqui no instinto superior. Não sei se eu vou poder derrotar ele não, gente. Tem um cara aqui em Super Saiyan 4. Mas tem aqui um que eu mesmo me errar nele. Nossa. O carinha que tava no instinto superior me matou. Beleza. Deixa eu me transformar aqui de volta. Deixa eu me transformar aqui de volta. Ah, eu falo sério, pessoal. Já tem um carinha ali tentando eliminar o Freeza. Ei, carinha. O Freeza é meu. Deixa ele. Se não, vamos sair o Jake Dama e tu. Eliminei ele. Agora é você, Freeza, que vai ser eliminado. Ele já tá na vida vermelha, pessoal. Derrotei ele. Isso aí. Eita, tô bugado aqui no ar. Fala sério. Foi o que deu aqui. Peraí, deixa eu me resetar. Ah, não. Não precisa mais, não. Ah, pessoal. Eu quero conversar uma coisa séria com vocês. Se esse vídeo aqui bater a meta de 5 likes, eu vou repetir aquelas sagas do Dragon Ball que eu fazia no meu canal. Porque eu abaixei um jogo aqui do Dragon Ball em 2D muito mais melhor do que aqueles. Se esse vídeo bater a meta de 5 likes, eu vou jogar ele. Vou repetir as sagas do Dragon Ball. Muito bem. Era só isso que eu queria falar com vocês mesmo. Eita. 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 Mas, bom, pessoal. O vídeo fica por aqui. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo de Roblox. Fui.